Agora vamos falar sobre eleições. A última pesquisa é Data Folha, que mostra Lula vitorioso já no primeiro turno, com quase 55% dos votos válidos, também ouviu os eleitores sobre rejeição aos candidatos. Nesse quesito de desaprovação, Jair Bolsonaro continua líder. A maioria quer o fim desse governo e não votaria em Bolsonaro de forma alguma. O levantamento do Data Folha revela que 55% dos brasileiros não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum em 2 de outubro. Já a rejeição de Lula é bem menor, com 20 pontos percentuais a menos. A pesquisa também mostra que 24% não votariam em Ciro Gomes. O campeão de rejeição, Jair Bolsonaro, tem grande reprovação entre os desempregados. 66% responderam que nunca votariam nele. A rejeição também é alta entre os pretos e chega a 63%. Nordestinos e estudantes apresentaram 62% de rejeição em cada grupo. E 61% das mulheres também responderam que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. O Instituto ouviu 2.566 pessoas entre os dias 22 e 23 de junho. O Instituto ouviu 2.566 StudyOOM O Instituto ouviu 2.575jed 2000